Deputada Sáncia Paixão Mbano lamenta, assessor Barak Ia Reoa, Bolo Maludete. Deputada Sáncia Florencia Paixão Mbano, Rússi Bancada Fretilín, Rússi Presidente de Réoa, Rosário Tiago Lobato, ato clarifique a conabá assessor Barak Ia Reoa, tamatúir deputada Bancada Fretilín Niharé, assessor Hirek Ne recruta latúir lei NB Ia, no desconfie Ia Familiarismo. Deputada Rato lamenta Sáncia e debate audência pública entre membro do Parlamento, Sira, o Presidente e a autora de Réoa, Rónia Comitiva, com a proposta Lei Número Sáncia Rua, Bara Sesta, Orçamento Geral do Estado Tinarí, Rússi Bancada Fretilín Niharé. Exemplu de Tijacada Sertar Regional. Bono malu de Tijacada, Alin, Primo, Mau, Amambanen. A tampa preocupação, presidente, autoridade Réoa, Rosário Tiago Lobato, e a parte se responde a Rússia escrita, a turnê la velha moça dúvidas para o deputado Sira, não para o público. O deputado Sira sempre questiona com o assessor Sira, e a instituição Bálon, lá do serviço profissional, mas vencímos o salário e o valor nebibot. Luciana Meral, Marito da Costa, Gémen.